Joana, Joana, você não sabe como meus quadris estão doendo, eu estou realmente acabada, porque sabe, há muito tempo que, enfim, eu não me senti assim, há muito tempo que eu e Hugo, como é que eu posso lhe dizer, não, não brincavamos, não é, de leãozinho e tomadora, você sabe o que é, não é, querida, leãozinho e tomadora, você sabe, Joana, hein? Ah, esta noite, realmente o Hugo estava um leãozinho insaciável, é, que bom que vocês estão se entendendo, não é, Doris, o Hugo parece estar tão animado, muito, muito animado, querida, você não imagina o quanto, o Hugo está parecendo um adolescente, bom dia, gente, bom dia, querido. Doris Ah, o Hugo nem vou perguntar se você dormiu bem, não é, por quê? Porque você dormiu comigo, seu tapado, dormiu comigo, né, agora será que você poderia me deixar sozinha um pouco com a Joana, que eu tenho um assunto muito importante para falar do ano? Está bem, está bem, está bem, então eu espero ali fora, com a estação. Joana, eu tenho um assunto da maior gravidade para falar com você. O que, Hugo, é sobre os leões? Não, é sobre a academia. Fala. Ah, eu encontrei uma cartela de anabolizantes ontem à noite, no vestiário masculino, você tem ideia da gravidade disso? Romão! Romão, onde é que você passou a noite, hein? Sua mãe já me vai atrás de você. O que houve, cara? Vamos lá, Mariana. Ah, passei a noite inteira rodando de carro, porque eu não tive coragem de encarar meu pai. Pelo menos você esfriou a cabeça, né? Não sei. Só sei que eu tomei uma decisão. Eu quero que meu pai divide essa agonia que eu estou passando. Porque não está dando para aguentar sozinho, não. Romão, você acha que assim vai ajudar a resolver alguma coisa? Não sei, Dado. Mas o que eu posso fazer? E agora? Isso daqui é um veneno, Joana. Isso daqui é um absurdo. Isso aqui já matou gente. Essa droga faz um mal desgraçado. Isso aqui é a maior falta de responsabilidade, cara. Eu sei, Hugo. Mas existe algum jeito de proibir que os alunos usam? Proibir? Proibir? Não sei se a gente tem esse poder, mas... Pelo menos eu tenho que tentar esclarecer isso aos garotos, tá? Joana! Ô, desculpa. Sabia que você estava aqui. Põe, entra aí, Dom. Você não sabe o tamanho do abacaxi que a gente tem para descascar, cara. Aqui, ó. Achei. Anabolizante. Estava no vestiário masculino. Mas você sabe de quem é? Sei lá, mas estava aqui, ó. Dentro dessa bolsinha. Que verão. Eu já sei o que eu vou fazer. Joana, se você me permite, eu vou convocar uma reunião com todos os órgãos homens da malhação. Quero apurar tudo, quero esclarecer tudo de uma vez por todas, antes que isso se espalhe. Claro. Ótima ideia. Ok. Meu filho. Onde é que você se meteu? Você está bem? Eu estava preocupada. Eu não te interesso onde eu estava, não. Te interesso onde que eu vou? Vai contar tudo para o meu pai. Não. Você não vai, não. Ah, vou sim. Não vai porque não precisa. Eu passei a noite toda pensando e tomei uma decisão. Eu mesma vou contar tudo para ele. É isso que você ouviu. Eu vou me separar do teu pai e sair de casa o mais rápido possível. Eu vou falar com você. Eu vou falar com você.